E aí, ó, abrindo a vela da frente. Abrindo a vela. Caraca, olha só. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa noite. 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 de São Paulo. Então, bora lá. E aí, marinheiro? Indo no mercado pra abastecer a tanque. Rolê já esse rolê aí, né? Eu esqueci o nome do lugar já de novo. Diego, Lu, qual é o nome do local? Saco da Ribeira. Aqui é a vilazinha. Vamos ao mercado, então. Olha ali o que tá chegando, ó. Tá chegando um baita ali. Ave Maria. O nome disso, vida? Leme. Volante do barco. Carvãozinho pro churrasco logo mais. Tu não tem carteira. Aí, ó. Primeira abastecida. Saindo do... É o diesel marítimo especial. Chama verana. Verana. Quando ele queima, ele tem cheiro de banana, pra não causar manjou. É o diesel especial. Olha só. Novidades. Nunca ouvi falar disso. Verana. E esse aqui é o poço Imola. Aí, já estamos... Estamos o que? Navegando? Já estamos navegando. Motor. Navegando no motor. A onda. Ó. Mas tá top o dia. Tá calor. Não tem muito sol. E não tem vento. Tem um rotezinho aqui. Luz. Vila, ouvida, fala qual barco que a gente tá. Estamos no... Spirit of the Sun. É isso? Arroba, galera, Spirit of the Sun. Não tem. Não tem. Spirit of the Sun. Informações de passeio, rastro. Brasília, 32.7. Brasília, é o modelo do barco? É. Brasília, 32.7. Tá. Fazer um tour depois. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui na... Na proa? Na proa. Mas não pode vir aí, garoto. Ah, tá. Aqui é a proa do... Do veleiro. E a gente vai se equilibrando aqui, ó. Desviando dos cabos. Aqui tem uma... Clarabóia. E aqui é a proa. Olha que irado. Visual, animal. O litoral paulista é bonito demais. Essa mata atlântica... Bem litorânea. Bem gostoso de andar aqui. Bem tranquilo. Um barulhinho bom. Motorzinho arredondinho. Silencioso. Não tem onda hoje. Tá bom. E agora eu vou me equilibrando aqui. Não tem onde segurar agora aqui. Aí, aí, aí. Depois a gente mostra mais aqui do barco. Mas é irado. E aí, Lulô. Como é que tá? Gente, sensacional. Estamos num lugar... O nome é Praia do Flamengo, é isso, Vida? Praia do Flamengo. Muito lindo. O litoral paulista é sensacional. Tudo verde. A mata, assim, em cima do mar, assim, é bonito, né? É diferente do nosso. É. Mostra depois a praia, Vida. As crianças ali curtinhas ali, Vida. Olha que legal. Tá bem tranquilo. Pouca gente. Sim. Feriado de Páscoa e... Bem tranquilo. Os barquinhos. Deixa eu virar pra... E é legal essa comunidade que eles têm, né? Eles conhecem, tal, pelo nome do barco. É bem camping, assim, mesmo. É um camping no mar. E o Diego tem a manha, cara. Chegou e atracou de primeira aqui. Piscou a boia primeira. Deixa eu virar a câmera aqui, rapidão. Olha. Estamos aqui nessa... Prainha. Que é a Praia do Flamengo. Olha que irado. Bem tranquilo. Bem legal. E a água é verde, verde, verde. Não tem sol. Dubladinho. A temperatura tá perfeita. Um mormacinho. Dubladinho. E sem vento. Muito bom. Pronto? Pronto. Primeiro mergulho. Pula bem pra lá. Filma, então. Foi. Uau! Bom, bom demais. Pode nadar. Bom demais. Tem que vir pro também. Já tô indo. E aí? Gente, a gente esqueceu de fazer o tour do barco pra vocês, tá? A gente já usou o dia inteiro, então tá tudo bagunçadinho, mas é vida real, né? Então, ó. Aqui é onde a gente tava fazendo o choripan. Nossa sacadinha. Agora eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Momento. Momento. Aqui. Aqui tem uma escadinha, ó. Aqui foi. Vou mostrar porque eu não imaginava que um barco era assim, ó. Aqui a gente tem a pia. Escadinha. Aqui tem um fogão, um forninho. Chega no marinheiro aí, ó. Um tripulante. Nosso navio. Às vezes balança bastante. Aqui tem uma cama. Em um momento, como não tem ninguém, a gente botou as mochilas, coisas. Aqui tá o rádio pra chamar o water taxi. A parte de rádio também, de som, de luz elétrica. Mostra o cooler aqui. Ah, boa. Hoje eu vou pegar uma água pra mim. Ai, vida, sim. Eu também tô morrendo de sede. E aqui tem uma geladeirinha, gente, ó. Os armários. Ó, onde a gente bota gelo. Cervejinha. Ô, vida, eu também tô morrendo de sede. Quero uma aguinha. Tá, vou mostrando o barco, ó. Aqui vai ser a cama do Gabriel. Tem um armarinho com coisas. Aqui também tem um armarinho de mantimentos. Aqui vai ser a minha caminha. Beleza. Ai, Jesus. Aqui, ó. Banheirinho. Banheirinho. E aqui tem outro quartinho, gente, ó. Aqui, daí tem um... Tem que descer esse colchão. Mas tem mais um quartinho que dorme em duas pessoas. A Lu e o Diego provavelmente vão dormir aqui. Banheirinho. A nossa sacada... O nosso quartinho. Ai, eu quero água, Vitor. Filma aqui, ó. Legal o barquinho, né? Limassa. Deixa eu botar no 05. Ó. Isso aqui é a proa. E os cortininhos aqui. Uhum. Saídinha de ar. Uhum. E o melhor de tudo... Normalmente, as perinhas. É essa parte aqui, né? Aqui é muito massa. Vai lá, vai lá, vida. Não deu. Esse aqui é o leme. Tem o botezinho ali. E o visual aqui é top demais. Vou botar mais água pra ti. Tomei tudo. Então tá. Deu por hoje. Encerramos. Vamos pra associação tomar um banho. Depois a gente vai sair. Depois a gente volta pra dormir no barco. Que amanhã tem mais. Então tá. Valeu. 36. Hoje o almoço é Choripã no barco. No comando, chefe Gabriel. Loloja assistente. Os complementos já estão aqui aguardando. E tá esse visual maravilhoso. Muito bom. Ambre, ambre. Resumo do dia. Como foi? Passeio de barco irado aqui pelo litoral paulista. Aí atracamos aqui nessa prainha. Flamengo. Praia do Flamengo. Essa praia só tem acesso por barco ou trilha. Então é uma praia super tranquila. Criançadinha ali. Molecadinha brincando o dia inteiro, né, vida? Aí tem uns barcos aqui também. O Capalu aqui mora aqui, parece. Né, vida? Muito bom. Tomamos alto banho de mar. Demos uma dormidinha aqui no barco de tarde, depois de um Choripã. A gente saiu bem cedo de São Paulo. A gente saiu era... A gente acordou umas três e pouco e saímos de lá quatro horas, né? É uma pernadinha. Deu uns duzentos e poucos quilômetros de São Paulo até aqui, né? No Batuba. Meu Deus. 250 horas. Gente, o Batuba tem muita praia. Muita praia. E agora a gente vai voltar, tomar um banho lá na associação. Tá aparecendo lá? Sim. Tá boa? A gente vai tomar um banho lá na associação e depois a gente vai sair pra jantar, comer uma pizza, né, vida? Mais uma pizza. Todas as noites estão sendo pizzas aqui. E é isso aí, meu povo. Vou fazer uns takes aqui pra vocês. Olha só o cardume de peixe aqui, ó. Caraca. Olha só. Quem é que sabe que peixe é esse? Comenta aqui no vídeo. Será que é? Olha que peixe bem enfileirado, né? Pois é, pois é. Que massa. Então a água é maravilhosa. Sim. Ô, vida. Faz uma foto. Bom dia. Bom dia. Rolando já um cafezinho da manhã. Bichinaguinha. Olha o visu que a gente acordou aqui direto do veleiro Spirit of Sun. Ah, é lindo. Bom, gostoso o café? Bom demais. Bom dia, gente. Gente, aqui no veleiro a gente já começa depois de um cafezão com trabalho duro, ó. O Diego já botou o Gabi trabalhar. Vamos tirar os cabos aqui do barco pra... pra gente logo mais já sair. Ai, meu amor de Deus. O Diego tá armando a vela, filma lá a vida, ó. A vela tá pronta. Ó, caraca. Vou velejar hoje, então. Vamos para aquela ilha agora, hoje. Como é que é o nome da ilha, Diego? Ilha Anchieta. Ilha Anchieta. É uma ilha bem grande que tem aqui, próximo a um continente. E a gente vai lá conhecer. E o dia tá perfeito, né? Sim. Meio nubladinho. Calorzinho. Sem aquele sol rachando. Uhum. Ventinho de leve. Olha que bonito aqui. Olha que bonito aqui. Velejar é uma calmaria, né? Uma atrapia. É uma delícia. É uma delícia. Aqui é a âncora. Lecoque. Aquele barquinho... Tá escrito Soneca. Ali, ó. Já foi três vezes até a África e voltou. O cara é fera. Então tá. Daqui a pouco a gente mostra mais imagens aí em alto mar. Tchau. Aí, ó. Abrindo a vela da frente. Que irado. Caraca, coisa grande. A vela da frente, vela. Eu deitado aqui, ó. E a vela aqui gigantesca. Capitão Diego lá. Abrindo a vela. E aqui a vela. 32 pés. Esse veleiro. Olha só, olha só. Caraca. Estamos... Bem inclinados. Agora estamos velejando. Desligou o motor? Estamos velejando mesmo. O barco tá inclinadaço. Tá inclinadaço. Deslizei pro fio aqui pro lado. Caraca, olha só. Oi, estamos numa velocidade. Olha só, cara. Caraca, que irado. Top, né? Olha só. Bem louco. Bem massa. Estamos indo em direção àquela ilha ali. Estamos falando a vela. Eu tô aqui na... Proa. Essa aqui é a vela da frente. O barco tá inclinadão. E eu vou tentar ir pra lá. Caminhando. O barco tá inclinado a Deus. Tenta ir pra lá. Vai vir aqui pra cima, tá? Vou. Pega o segundo celular. Legal, hein? Mandou bem, mandou bem. Nossa, né? Altas de velocidade. Friozinho da barriga, né? Põe, lindo. Bem massa. Então, o Diego só falou, segura. Segura que vai dar uma viradinha. A vela tá 100% armada. É, tá muito rajada, é. Tá muito rajada. Ah, tá. O vento tá instável. Para, né? Tá muito para, agora vem outra. Leitura de vento é quando a... Também que você tá mais escuro ali, tem uma faixa mais escura de água. Sim. Ali é o vento. É que tá mais para. Ah, pode crer. Pode tá vindo pra chegar. Estamos chegando aonde? Ilha Anchieta. Ilha Anchieta. E a gente vai visitar um presídio. Antigo presídio, né? Olha lá. Coelhinho armado. O Diego tava contando pra gente a história desse presídio. Enfim, ele já foi desativado faz um bom tempo. Tinham dois grandes presídios aqui na região. Um é nessa ilha e outro é em outra ilha. Só que o da outra ilha era mais, tipo, crimes de colarinho branco, sabe? Envolvendo o governo. Essas coisas. E esse aqui eram crimes mais... Assassinato, sequestro. Eram bandidos bem perigosos, assim. Né? Também. E... Só que houve uma rebelião. Morreu muita gente. Tanto do exército, quanto da polícia, quanto os bandidos e tal. E daí foi desativado depois daí. O Diego também contou que essa ilha tem várias histórias. Como morreu muita gente. Tem um cemitério no meio da ilha. Aconteceu... Tipo assim, apesar de ser uma baía, que deve ser bem bom pra dormir. Que não tem muito vento no barco e tal. Mas o pessoal geralmente não dorme aqui. Tem umas histórias meio de fantasmas. Meio... Meio difíceis, assim. Então... O pessoal não dorme aqui. Parece que ela é meio mal assombrada. Mas chegamos aqui nas ruínas. Olhem só. Ó. Chegamos aqui. Ó, gente. Tem uma infraestrutura legal aqui, ó. É bem cuidada a ilha. Bem legal. Capricho, né? Capricho, capricho. E, tipo, nem tem muita gente, né, vida? Por enquanto, tá chegando uma escuna ali, ó. Gente, o litoral paulista é sensacional, né, vida? Muito bom. O filme é muito bom daqui. Não tem vento. Água boa. Uhum. Muito legal. E agora aqui, ó. Tem um barzinho, parece. E já são as ruínas. E já são as ruínas. Mas, é, vamos visitar agora as celas. Ver a solitária. Vamos conhecer tudo aqui. Olha que legal. Bem conservado. Mostrando pra vocês. É, olha só. Gente, esses bandidos estavam no paraíso. Presos no paraíso. É, exatamente. Olha só. Olha só que loucura. É. Olha aí, ó. Esse aqui era o pátio, então, do presídio. Olha aí as ruínas. Filma ali, olha que o preso ia, tinha liberdade. Olha o riso que ele ia usufruir. Preso livre, olha só. Nossa, um paraíso, né? Hehehe. Mas bem massa. Interessante, né? Parte da história aí do litoral paulista também tinha dessas coisas. Ruínas de presídio. Aqui tem um museuzinho, eu acho, Gabi, ó. Também. Ah, pode ser. É, tá bem conservado e provavelmente eles estão querendo explorar o turismo legal, né? Uhum. Mas explorar mais forte o turismo, porque é muito bonito. Muito legal. Ó, estaçãozinha de energia solar. E aqui o muro do presídio. Interessante. Gente, a gente deu uma voltinha ali no presídio. E agora a gente está fazendo mais uma trilhazinha pela ilha, que a ilha é bem grande. E a gente está indo agora dar um mergulho. Conhecer uma outra parte da ilha aqui, pegar uma prainha. É isso aí. Ai, que fresquinho que está aqui, né, vida? Ah, bem bom. Ah. A delícia das praias aqui de São Paulo é que na beira-mar tem umas árvores gigantes. Então tem uma mata ali, né, Gabi? É verdade, cara. É verdade. Isso é uma das melhores coisas desse litoral paulista. Sombra natural, né? Coisa boa. É. Ali é o mar e a gente está aqui no meio de uma mata fechada, assim, sabe? É uma delícia. É muito bom isso. Para quem pensa que São Paulo é só uma selva de pedras, esse litoral a gente conheceu, a gente conheceu nada, né? A gente já tem alguns vídeos aqui no canal de uns acampamentos que a gente fez e tal. E tudo que a gente conheceu a gente amou. E agora a gente está conhecendo de barco e tal, também conhecendo coisas novas e está muito lindo. Chegamos aqui nesse cantinho aqui da ilha. E aí ali pra frente tinha uma cocina natural. Tem, na verdade. Mas ela é limitada a oito pessoas por vez. Então tem que pegar uma fila de espera. E aí como a gente está de barco, tem vários lugares massa pra ir. E aí a gente não precisa ficar esperando aqui, tem muita gente. Vamos voltar pro presídio e voltar lá pra perto do barco. Seguimos. Ai, que delícia. Estamos aqui no meio do mato, gente. Uma trilhinha maravilhosa. Até Dette tem na trilha. Uma trilha Nutella gostosa. Agora a gente está voltando lá bem na reta da nossa casa flutuante, né, Vidé? Vamos pegar uma prainha por lá e tomar um banho de mar. E depois a gente vai comer alguma coisinha no barquinho, né, Vidé? Sim. Obrigado a acabar com a comida do barco. A gente comprou muita coisa. Tem muita coisa pra fazer. Então a gente vai fazer um pouco de tudo e vamos terminar com a comida. Eu tô com fome. Aquele desafio bom que a gente gosta. Então tá, filma um pouquinho a trilha aqui, Vidé. Olha só como é, tipo assim, o mar é aqui do lado. É, o mar é aqui. Do lado. E aí, bem na beirinha tem essa mata aqui mesmo. E fizeram um caminho entre a mata. Pra caminhar por toda essa orla aqui. E a gente vai passar por um cemitério também. Acho que a gente vai passar por um cemitério, né? Tem um cemitério também do presídio. Vamos ver se a gente vê o Jack Sparrow lá. Bora. Ó. Chegamos no cemitério da ilha. Olha só que massa, cara. Bem antigo. Interessante, hein? Mara ali. E aqui o cemitério. Antigo cemitério da ilha dos porcos. Aqui tem uns esqueletos dos rebeldes. Associação Cultural do Povo Búlgaro no Brasil. Olha só. Então tá. Vamos continuar lá pra praia. Chegamos aqui no nosso botezinho. O barco tá... Aí. Tá doado esse pretinho ali, né, Vigar? É. O Lolo está comendo uma... Posquinha de polvilha. E daqui a pouco a gente vai remar até o barco novamente. Tem umas nuvens lá. Meio estranhas. Mas tá bonito demais. E essa sombra aqui. Sombra de árvore. Paraíso. Levantando a âncora. Para a gente partir desse paraíso, gente. Saímos lá da ilha. E já estamos aqui focados no almoço. Queijinho com alho. Vida. Filma lá a nossa churrasqueirinha. Já comemos metade das coisas, né? Capitão e chefe. A churrasqueira ali é... Caraca, mas que fumaceira que tá saindo lá da casa, né? Deu ruim. Botaram fogo na churrasqueira lá. E estamos aqui de volta na prainha Flamengo. É isso, né, Lu? Essa praia paradisíaca. Ah, aqui é bem paradinha a água. Olha só, que graça. Depois a gente vai tomar um banho de mar. Vinhozinho. Uma galera ali também, ó. Um vinhozinho branco. Almoço maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Olha o teu... Fala aí um resumo do dia. Tem um pouco de bicho que queimou. Um bicho. Um bicho furado. Quase queimar. Uma tatuagem... Espontânea. Gente, o Gabriel foi sentar ali na... Na sacadinha do barco e tá... Encostou na churrasqueira pelando. Marcaram o boi aqui, ó. E levou um carimbo. Mas agora tá bom, né, vida? Tô embriagado aí, vou... Vou dormir. Ai, gente. E vocês estão de boa aí? Muito bom, né? Muito bom. O Gabriel assumiu todos os perrengues que estão acontecendo. Não tá deixando nenhum pra nós. É isso aí, gente. Olha aí. É só isso. O dia finalizado com sucesso. Amanhã tem mais. Bom dia. Bom dia. Domingou, então? Domingou. Trilha. Estamos na Praia do Flamengo. Prontos pra trilha? Prontos. Sete Fontes. Sete Fontes? Ai, acho que a gente já viu essa trilha no YouTube. Em algum canal do YouTube. Ai. Gente, olha só. Olha esse paraíso. Barquinho aqui. A gente veio com o bote que tá aqui. E, gente, simplesmente cheio de peixe. Está uma tranquilidade. Essa praia é o paraíso, né, Gabi? É paraíso. Acho que aqui é uma pousadinha. Aqui tem mais essas casas. Ontem a gente estava... Acho que era naquela ilha lá. Que é a de... Como é que é o nome? Vida, que eu esqueci. Também esqueci. Esse canal é muito informativo, né? Esquecemos, gente. Mas a... A ilha é inesquecível. Esquecemos o nome. Gente, mas assim, ó. Isso aqui. Que final de semana. Que experiência, né, Gabi? Ah, muito mais. E, gente, o... Oi, bom dia. Ficar no final de semana no barco é a mesma coisa de acampar na água, né, Vida? É muito semelhante, né? Com mais conforto, na real. É, exatamente. Para dormir, para o topo. Ai, aquele balancinho da água, assim, gente. Olha, parece um berço. Sim, com banheiro. Aham. Ladeira. Muito bom. Muito gostoso. Amando essa experiência. E os dois estão nos proporcionando. E dá para se deslocar de vários paradisíacos. É. Muito massa. Exatamente. Ó, vai rolar um caldo de cana ali que eles estão entrando. Vamos ali ver. O que está acontecendo. Olha a entrada da trilha. Ah, a entrada da trilha, ó. Acesso a trilhas Praia Sete Fontes. É uma trilha curta, 25 minutos, está escrito. Então, bora lá. E o sol já atorando. Olha aí, olha aí. Olha esse visual. Bora para a trilha, então. Começamos a descida da trilha. E olha aí, ele, ó. Majestoso. Lindo. Azul. Bora, garotos. Bora, Luli. Bora. É, gente. É uma trilha tranquila, assim. Só que ela é bem íngreme. Daí dá uma boa cansada, mas não é tão longa, né, Lu? Sim. Olha lá. Ai, que lindo ali o costão. Quero fazer uma foto? Olha, já estamos ouvindo o barulho do mar. Trilhazinha bem fechada nessa mata atlântica aqui. E hoje é o terceiro dia de trip e o último dia, domingo. Último dia de barco, né, Lu? Último dia de barco. Ah, mas muito legal. Olha aí, ó. Fizemos a trilhazinha e chegamos aqui nessa praia paradisíaca. Sombra natural visual. Muito bonito. Litoral paulista é demais, né? Olha só. Água boa. Mar calmo. Essa mata bonita e a sombra natural. O que mais a gente quer numa praia? Só onda, né? Mas é sinistro. É lindo esse litoral aqui, paulista. Vamos curtir a praia aqui um pouco e depois a gente vai voltar pro barco, que é depois dessa montanha aqui. Agora já estamos chegando de volta na praia do Flamengo, onde tá o barco. Olha só que bonito. pessoal bem caprichoso. Olha só isso aqui. Que paraíso. E paraíso. Bonito ou não? Sensacional. Não canse. Tem um doguinho ali, ó. Veio de barquinho, né? Para chegar aqui é só de barco ou trilha, né, vida? É. Não, olha a cor dessa água. Olha só. Sim. Transparente. Vamos para a água agora. Vamos. Gente, estamos encerrando o nosso vídeo. Sério, um dos finais de semana mais perfeitos da nossa vida, né, vida? Bom demais. Pô, experiência num veleiro aprovada. Recomendamos super, gente. É uma experiência e tanto, assim, ó. E litoral norte de São Paulo, mais uma vez, cheque com muito louvor, né, vida? Tá maravilhoso. Paraíso. Para mim, eu... Do que eu conheço do Brasil, isso aqui é o melhor litoral. Sim, gente. É natureza, assim, ó. A mata com mar. Então tem sombra natural. A água não é tão gelada. É... E a gente pegou um final de semana maravilhoso, assim. Sol um pouco nublado também, que às vezes também é bom, né? E... Superou todas as expectativas. Recomendamos muito. É isso aí. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal, curtir nossas fotinhos, comentar, seguir a gente lá no Instagram também, deixar o like nesse vídeo, que logo mais tenha mais aventuras, né, vida? É isso aí. Então tá. Bom demais. Fiquem com essas imagens top aí que a gente vai fazer agora. Solta aí pra mim? Sim. Vida! 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 Navegando... Arruma a nossa casinha. Obrigado.